Tá, vamo lá, né? Ali, achou, achou, achou. Segue ela, segue ela. Ela é a ponte da sabedoria. Achei, achei, achei. Corre. Vai atrás dela, vai atrás dela. Ué, ela foi pra casa ali. E o bichinho preso? E o bichinho preso? Então, os clientes familiares já são fortes desde a rua. Olha ela ali. Olha o bichinho ali. Aquilo é... E sumiu o bichinho daqui de dentro. Tem que continuar, né? Ali ela. Ah, a garota misteriosa. Ela é a ponte da sabedoria. Ah, o que? Isso é... Não é isso, Dunyarzad? O que? Acho que estava com isso agora há pouco. O que está acontecendo aqui? Por que há duas Dunyarzad? Hum... Você já sabe que esse não é o seu primeiro festival de Sub-Zeroz, não é? Fique em alerta. Estou certeza que você já sabe como usar isso. Sabemos. Uma capsa de sabedoria? Onde você conseguiu? O que está dentro? Você deveria usar também, Paimon. Hum, a gente vai se lembrar. Como a gente já passou por aqui? A gente já viveu isso? Nossa, agora você está bugando no cérebro. Vamos juntos, Paimon. Ah, isso parece meio que escutado, mas... Eu estou empolgada com o que é que a gente pode fazer. Nossa, eu estou bugando no cérebro agora, velho. Fala se eu sinal que está acontecendo. O... O que? São as memórias. Memórias. Quantas vezes memórias. 20ª tempo no Festival de Sub-Zeroz. 20ª? Ah, não. 30ª, 40ª. Ai, quantas vezes no dia? Ah, a gente já viveu várias vezes nesse festival. E você errou todas as vezes. Nossa, você está péssima. A gente já viveu uma vez em um dia? Se não for você, nós não tivéssemos nem percebemos. O que o que foi dentro da Cápsula do Cápsula do Cápsula do Cápsula? Hum, seu memórias ainda estão escravadas? A gente já viveu uma vez em um dia. Achei que ela voava. Pequenininha, fechando a palma. Fiquei errado com as duas vezes. Eu acho que essa é a 7ª vez que você perguntou isso. Como você pode ver, ela não está fazendo bem. Você provavelmente sentiu isso também. A Dunyarzade que você estava com você é diferente da primeira Dunyarzade que você conheceu. A primeira Dunyarzade está em frente de você agora e ela não tem muito tempo. O que eu preciso fazer agora? Parece que você está quase terminando com o seu cérebro. Oh, sim. Eu sou Nahida. Ah, Nahida ou Naida. Eu sei, você já se representou. Bem, você passou o teste. O que está acontecendo? Você pode nos lembrançar e você parece que você sabe o que está acontecendo. Oh, espera. Por favor, não diga Taiman que mesmo você não conhece. Tudo isso no mundo entra em uma luta. Esse ciclo é chamado de Samsara. Você, eu e todos os outros estão em um dia de Samsara. As for a verdade, isso é para você saber. Se você disseram a verdade, instead de descobrir a vocês, isso iria literalmente brilhar a sua mente. Eu não sei como você será depois disso. Eu posso te dar apenas serviço-level ajuda, como informações de informações e dúvidas. Para o resto do tempo, eu vou fazer o que eu puder para reduzir a Dunyarzade's doença. Ela parece que não está bem. Ela se torna pior. Ela se torna pior depois de cada festival de Sub-Zero. Se nós pudermos desistiramos. Se nós pudermos desistiramos de Samsara, eu poderia poder salvar ela. Mas as coisas estão agora, ela é só um pequeno, ela é apenas um pequeno, que está comendo os últimos olhos. Tudo eu posso fazer é trazer a gale para delayá-la. Você sure gosta de usar estranhos. Analogias. Tá, pai, mãe. Analogias são ferramentas maravilhosas. Eles deixam você usar o conhecimento existente para entender as coisas desconhecidas. Ok, então, com o que você sabe até agora, o que você acha que a verdade é? Preciso organizar meus pensamentos. Tá. Quando você entrar no estado de contemplação, você pode escolher qualquer texto para interpretá-lo. Esse processo de interpretação envolve analisar o texto e pode gerar novos textos. uma vez interpretado, você poderá enviar esse texto como uma conclusão. Alguns textos podem ser associados com outros depois de interpretado. Seja sinônimo de associar para escolher um texto. Então, selecione onde tiver associação, né? Você pode receber novos textos ao fazer associações corretas. Se um dos textos da página atual pode ser usado como uma conclusão, então selecione aquele texto antes de escolher enviar conclusão. Escolha um segmento de texto. Escolha um segmento de texto. Resultado da adivinhação afimica. Discurso do grande sábio. Tonsara do festival. Deja vu. Padiga mental. Discurso do grande sábio. Tá. O grande sage disse, vá celebrar a nascida desse deus em seu coração. O que é contente? Ele quer dizer algo mais? A lua, ilusões e mentes. O que está acontecendo agora parece ter acontecido antes. Minha mente se sente exaustada. Mesmo que eu não tenha feito muito pensamento. Ah, esse aqui... Isso não soa certo. Eu preciso pensar com as coisas corretas. Hum... Esse aqui eu consigo não. Resultado de aviação e alquimia. 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 Isso não soa certo. O que é? Isso é o que é. Isso deve ser o que é. O fluxo... O fluxo... Isso deve ser o que é. O fluxo do tempo é de ciclo definitivamente em um dia. Tá, a gente tem que prestar a conclusão. Tá, eu fiz tudo errado. Tá, calma, vamos pensar de novo. Tá, tá, vamos tentar de novo. Nossa, a gente não conseguiu. Fiz errado. Fiz errado. Para salvar o Nyar Zad, temos que escapar da Samsara do Festival do Sub-Zerru. E para fazer isso, temos que descobrir o que está acontecendo. Tahita rejeitou a ideia de um loop de tempo, então... Deve ter perdido alguma coisa, certo? Eu não sei o que você diz que já fizemos isso muitas vezes, mas... Vamos falar com as pessoas de novo. É mais produtivo do que sentar aqui e arrastar as nossas heads. Não, pô, eu fiz errado, cara. Não dá para voltar, caminho sem volta. Perro, velho. Ah, eu escolhi errado. Eu achei que eu ia dar a conclusão daquele de algo, não de tudo. Porque quando eu acertei um, eu achei que ia dar a conclusão daquele. Por isso que eu confirmei, velho. Eu achei que ia ser um por um, né, dando a conclusão. Conclusão, né? Mas não. Olá, olá. Ei, são vocês, vocês, de novo. Onde está sua cultura, Clad? Sim. Eu entendi. Você veio para comprar algo? Eu garanto a fresca de meus produtos. Eu os arrastei do que está com a sensação de reviver sem o primeiro dia. Meio estranho, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu acabei de voltar do que a floresta ontem e estou vendendo produtos aqui hoje. Eu não senti nada estranho. Hum, para dizer uma outra maneira, se você realmente, realmente pensa sobre isso, foi ontem realmente ontem? Estou, não. Estou, não. Estou, não. Estou, não. Estou, não. Estou, não. Estou. Estou, não. Estou, não. Estamos nesse loop. Vamos. Vou falar para esse cara aqui. Oh, é você também. Na minha divinação era tão acurável que você sentiu me empalhou de me incomplimentar de pessoa? Oh, eu sabia. Eu te disse. A divinação de Deus está muito acurável. Você ainda não entendeu a significação mais do que foi! Você está realmente ansioso por isso, não é? Isso é exatamente por isso que nos voltamos. É, nós estamos presos no dia dos festivais sul-de-sul, você já adivinou nossa sorte muitas vezes. Hum, será que ele vai acreditar? Ué, ele se lembrou. Eu acho que ele não vai dizer mais sobre isso não, Pai. Eu acredito que as revelações dos Archons nunca são mais do que as notícias vagas. Qualquer mais específico é além do acesso dos mortais. O livro só diz que se você confia em suas instintos e sobreviver suas férias, o sol provavelmente vai crescer. Vamos tentar falar com ela, com Diana. Ela se preocupa muito com a Dunyazaya, vamos tentar falar com ela para ver se a Dunyazaya... Não, tá. Vamos encontrar. Ah, eu errei cara, a gente não precisava ter passado por isso aqui não, velho. Será que minha resposta está certa? Tá, esse aqui ela já sabe. Ah, ela já sabe disso. Esqueça isso. A grande sequestradora te emboscou, você derrotou a grande sequestradora. Ah, você viu? Então, por que você não entrou antes? Se alguém fosse proteger a Dunyazaya, eu poderia ter ido fora. De qualquer forma, você pode fazer algo comigo? Hum... Você quer um viajante para levar a Dunyazaya em algum lugar para restar, enquanto você ver se ainda há algum inimigos ao redor. De Paimon entendeu isso, certo? Como você sabia o que eu ia dizer? Eu preciso dizer algo convincente. Nossa, vai deixar comigo essa decisão? Tá. Espada, ah, resultado de deviação, fadiga mental. Pistão de ser mais um sonho. De interpretar. Ainda já vim para dar uma janela de ser mais um sonho. E então ela foi morta, porque ela não era mais acostumada com a arma. A gente no Sumeru não sonha. Que... Que... A Mãe... A Mãe... A Luz e... A Luz e... A Luz... A Luz... A Luz... A Luz... O que está acontecendo? Você ficou ferida porque não estava acostumada com seu espadão Você vendeu seu espadão para apoiar o festival, né? Ok, então essa é a situação Tá, explica a situação Você não reparou nada de anormal com as minhas artes, né? Não é o mesmo que antes, mas... No começo? Tá... Isso a gente já sabe Ela não está irritada Venha comigo, eu mostrei essa evidência para você O que eu conheço sobre minha espada Vamos fazer isso uma viagem rápida A senhora Dunyerzad não está completamente segura aqui A saída do bazar Pô, isso estava longe, né? Ah, a gente vai achar outra ela Nahira, nós trouvamos um amigo Você está ocupado? Eu pensei que eu te disse que isso não vai ajudar a trazer ninguém aqui Eu só queria ela ver a condição do real Dunyerzad O real Dunyerzad? Onde? E quem você está falando? Ih, a gente não está vendo Tá, não pode ver Ah, eu te disse que vocês dois são especial Outras pessoas não podem me ver ou a senhora Dunyerzad aqui Hum, calma O incenso Hum Essa é diferente Você consegue vê-la? Uau Que perceptível Ela tem antenas invisíveis? Não tem antenas invisíveis? Ela tem uma jovem Não tem nenhuma chance Não tem nenhum Ela está na condição do real Ela está, basicamente, em um coma Como você conhece que ela está aqui? A Eu 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 estamos nesse B.O. ah, a gente descobriu o festival, o festival eu acho uma latina fala do festival é, ele recitou aquela palavra lá depois que ele recitou, a gente está nesse loop infinito aí é, eles recitaram aquele negócio ali né talvez há mais para o Akasha do que nós sabemos eu não sei se é Naida ou Naida o que é o nome dela, é H-E ou é Mudo, eu não sei é, você pode nos dizer alguma coisa sobre os Akasha Rosh, você não desperdiçou nossas memórias usando algo que parece uma capsaço de conhecimento? isso significa que você deve saber algo sobre o Akasha o Akasha? o Akasha relies on the power of a Gnosis to operate as it is the manifestation of the God of Wisdom's power it compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people a Gnosis could do that? no wonder the Akasha is so magical it's being powered by the Gnosis of Sumeru's Archon so, uh, this Nahida you mentioned what did she say? she said, and Paimon quotes the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate as it is the manifestation of the God of Wisdom's power it compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people hmm, wait lembrou de algo em que houve I get the grant's knowledge part that's what people have always used the Akasha for but compiling the entire populace's wisdom how does that work? he means that the sages enter new knowledge into the Akasha? oh, yeah, that sounds about right what do you think? hmm... information about... people in Sumeru don't dream what a strange phenomenon ok Nahida said the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate as it is the manifestation of the God of Wisdom's power it compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people ok my mind feels exhausted even though I haven't done too much thinking what's happening right now seems to have happened before that doesn't sound right I need to... that doesn't sound right How does that sound right how do you think is there is, I have tried no way no way my mind feels exhausted even though I haven't done too much thinking putting the liquidity do you think what's happening right now seems to have happened before the i Ué, this is supposed to be resent not I own not Todos não dá! Ah não, era fadiga mesmo. Eu achei que era o primeiro lá. Mas como ele faria isso? Uma excelente deducção. E a analogia comparando a cidade de Sumeri com um cérebro massivo? Eu adoro. Nesse caso, nós deveríamos tirar os terminais de Akashi. Talvez isso vai solucionar esse problema. Não vale a pena tentar. De alguma forma, eu não acho que vai ser tão simples assim. Sim. Eu estava apenas usando isso para o show no primeiro lugar. Não esperava que os sagos fossem assim uma conspiração. Marque minhas palavras. Quando isso é terminado, eu estou recebendo evidências e expondo isso todo ao público. Todos remove seus terminais. Como todos se sentem? Na verdade, eu também percebi algo. Hã? O que é isso? Sinto que no final de cada dia, sempre tem o som de um beep. Oh, é isso? O Paimon sabe o que você está falando. É um som de um som de um beep que parece que está vindo do terminal de Akashi. O som de um beep? Poderia ser um som de um bom para quando o Akashi está operando? Ouvi esse mesmo som. Não é num posto, não. É um posto, né? Ordem. É no mesmo posto, não é um posto, não é? É provavelmente uma dúvida importante. Nós não estávamos usando nossos terminais, mas ouvimos um beep de qualquer forma. Oh, o beep. Traveller, você ouviu isso? É o beep aí. Eu ouvi também. Nossas ouvidas não estão brincando conosco. Há definitivamente um beep. Mas, parecia que estava vindo de dentro da minha cabeça. Nós tiramos os terminais de Akashi. Vamos dormir. De novo. Então não é o Akashi, né? E vamos adiantar a história. Pelo visto. E agora? Como vamos resolver esse ideal? Minha mãe lembra tudo. Boa. Você se adaptou rapidamente esta vez. Nós definitivamente tiramos os terminais de Akashi na última noite. Mas ainda ouvimos aquele beep. O que é isso? Ah! Será que fomos implantados, né? Com alguma forma de terminar ou falhamos ao tentar cortar nossas conexões com ele? Ah. Mas agora nós podemos, pelo menos, confirmar uma coisa. Temos que ir até o porto. Oh, Paimon não entende. Por que o Akashi iria tão longe se tudo que ele quer é a sabedoria de todos? É extremamente difícil para os rabos, em um experimento, entender por que estão sendo tratados da forma que eles estão. Se nós somos rabos, então o que você é? Nehita, você nunca nos disse nada sobre você. Hum... Eu acho que eu sou a lua. Hum... Ela é a lua. A lua? Não era o resultado da nossa divinação? Hum... De qualquer forma, saber quem eu sou não vai te ajudar a chegar mais perto da verdade. Então você deveria se concentrar em outras coisas. Não se distrações e esqueça de qualquer dúvida. Ok, então. Dia nos ajudou muito ontem ontem, então vamos encontrar ela. Se o Paimon está lendo o tempo corretamente, os kidnambos devem aparecer logo logo. Vamos de novo, o ciclo infernal. Nossa, queria muito parar. Vai ficar gigante esse vídeo. Calma. Minha senhora. Você ficou hurtado? Eu acho que eu não confio. Hum...